Ele deu várias demonstrações ao longo das várias horas em que ele permaneceu nessa audiência na Câmara de que ele sente um certo inconformismo com o fato das pessoas desconfiarem da capacidade que ele tem, que o governo tem, mas sobretudo ele porque está na conta dele, isso daí de cumprir a meta fiscal que ele mesmo estabeleceu. Mas o fato é que essa desconfiança existe ela está aí presente nas análises de mercado de corretoras, de agências de risco agências de risco internacionais vinham ali num otimismo com o Brasil mas as agências brasileiras começaram a precificar essa dificuldade em cumprir a meta fiscal e os obstáculos que o ministro passou a ter no caminho. Então ele parece bastante inconformado com isso porque ele sabe que uma desconfiança externa também aumenta a pressão interna que ele recebe desde o início do mandato. E aí Obrigado.